Abertura Sobre a luz de um candeeiro Estava ali o fogo inteiro Pois toda ela era fogo Sobre a luz de um candeeiro Estava ali o fogo inteiro Pois toda ela era fogo Arvorei com ar gingão E cerco ar fufadistão Que qualquer homem assume Pois confesso que aguardei Quanto por ela passar Só me lembra uma guitarra A chorar penas a vida Eu sinto que a alma em carretro se acalma nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas de ouro, sol e prata lua A rua estava deserta E até a lua discreta Fingiu que não deu por nada Sorriu-se à despedida Sorriu-se à despedida É nome que a morte tem É nome que a morte tem Glória Eu só sei contar a história Da falta que tu me fazes Deixem ouvir este fado Fártico de ter andado Para ir De boca em boca Com os bairros de Lisboa Com os bairros de Lisboa Com os bairros de Lisboa Deixas calhas da Moirama Com o bairro alto Com a Dragoa E anda com os bairros de Alba E anda com os bairros de Alba Quem vai ao salto do meu amor Quem vai ao faro Sendo que há outra ganhas Eu quero voar